Quem precisou de atendimento nas repartições públicas de Ipatingue e Coronel Fabriciano nesta terça-feira, precisou voltar para casa sem resolver as pendências. Eu vim buscar a minha carteira de trabalho, né, que eu tinha feito ela no dia 30. Aí marcaram para eu vir buscar ela no dia 21, né, que é hoje. E aí quando você chegou, foi surpreendido que a prefeitura fechava? Sim, eu nem estava sabendo, né. Cheguei aqui e vi o recado aí na porta. As duas cidades decretaram ponto facultativo como forma de reivindicar repasses atrasados por parte do governo estadual. Não é a primeira vez que os municípios aqui do Vale do Aço decretam ponto facultativo para manifestar contra o Estado. De acordo com a Associação Mineira dos Municípios, a dívida geral do governo Pimentel junto às cidades já ultrapassa 81 bilhões. Segundo dados divulgados pelas prefeituras dos dois municípios, a dívida do Estado com Ipatinga ultrapassa 130 milhões de reais. E com o Coronel Fabriciano, a dívida é na ordem de 31 milhões. O atendimento nas duas cidades volta ao normal amanhã.